Minha gente, o suspeito de roubo na zona norte de Aracaju é preso em flagrante. Com ele, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo. A operação é do batalhão de choque. Põe na cena. A ocorrência se deu no início da tarde. Foi num bairro industrial aqui em Aracaju. De acordo com as primeiras informações, aconteceu um assalto. A polícia foi acionada através dos 190. E aí entra essa guarnição em ação. Homens de moto armados. Só que os policiais, ao realizar rondas, se deparou com um homem suspeito. Na abordagem, ele estava com um simulacro, ou seja, uma arma de brinquedo. Os policiais do batalhão de choque deram voz de prisão e trouxeram este homem para a central de flagrantes aqui no bairro Santos Dumont. Então, o sargento Marcos, chefe da guarnição, vai trazer detalhes agora de como tudo aconteceu e esse pente fino de combate ao crime. O pastor 01, representando aqui o batalhão de choque, tem uma abordagem ali no bairro Santos Antônio, aposentamente na rua Manel Preto, na abordagem a dois indivíduos. Então, foi feita a abordagem e aí encontramos com um dos elementos, um simulacro de arma de fogo. E nessa condução, nós entregamos aqui a delegacia platonista para ter maiores esclarecimentos e também para tomar as providências cabíveis. Na abordagem, ele chegou a dizer alguma coisa? Não, ele disse que estava só passeando na área e não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Mas aí foi pego com um simulacro de arma de fogo. Geralmente, a cidade nova, Santo Antônio, Japãozinho e a adjacência. E aí, nesse momento, foi pego esses elementos com um simulacro de arma de fogo. A primeira informação é que houve um assalto próximo ali ao bairro Industrial? Isso. A primeira informação foi que houve, que teve um assalto ali no fundo da FANESE. Entendeu? Que os elementos fizeram um assalto. E uma das características bate um dos elementos. Mas nós estamos buscando um maior esclarecimento para ver se é verídico essa situação. Agora ele está preso aí e os policiais continuam realizando ronda, né? Isso, é. Os policiais continuam realizando ronda no local. E nós vamos agora com o delegado para fazer a triplicação do crime. O homem suspeito ficou preso aqui na central de flagrantes. E o delegado pediu que a equipe de captura fizesse contato com as vítimas para ver se o reconhecia. Enquanto isso, a equipe do batalhão de choque continua realizando rondas, a fim de localizar o homem que estava pilotando a motocicleta. E saber dele se este homem que foi preso tem algo a ver com o assalto. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Miro Ribeiro, direto aqui da central de flagrantes, repórter Marcos Couto.